Falando do nosso foco, o operador, qual o nível de conhecimento que tu entende que ele deve ter sobre a operação da bomba para a caldeira? Eu não sei se a resposta é muito diferente do que seria na relação ao inspetor. De novo, entender como é que a bomba se comporta é importante. E aí a gente tem a questão das novas tecnologias. O operador é uma pessoa, dependendo da empresa que ele está, ele é até beneficiado por isso, por dar ideias de melhoria de eficiência. Está de frente. Está de frente, ele está vendo o problema que está acontecendo. Entender que... Bom, se a gente entende como a bomba funciona, a gente sabe quando a gente tem o bypass e recirculação para tanque que a gente está perdendo energia. Posso ajudar nessa? Vamos lá. Sabe qual é a melhor dica que eu daria para o operador? Cara, pega os indicadores que alguém projetou, valida. E vê se realmente aquele ponto que estava ali funciona. Compara o projeto com o real. É, porque tu está na realidade, né? O cara que projetou, ele está lá em Santa Catarina, em Rio do Sul. Velho, ele está longe, ele está deitado. E tu está de madrugada lá. Valida. É, e o mundo real é bem diferente muitas vezes do que a gente projeta. Não porque o projeto é ruim, mas porque simplesmente na hora que a gente coloca a coisa para funcionar, a realidade se mostra diferente, né? É, e o mundo real é bem diferente, né? É, e o mundo real é bem diferente, né? É, e o mundo real é bem diferente, né? É, e o mundo real é bem diferente, né? É, e o mundo real é bem diferente, né? É, e o mundo real é bem diferente, né? É, e o mundo real é bem diferente, né? É, e o mundo real é bem diferente, né? É, e o mundo real é bem diferente, né? É, e o mundo real é bem diferente, né?